Fala pessoal, beleza? Felipe aqui. Então, mais um videozinho aí pro canal. Agora eu tô gravando ele segunda-feira, na segunda de feriado, são seis, são dez pras sete da noite, dia dois, né? Dois de novembro. Já chegou novembro, o ano realmente passou voando, né, galera? Então, videozinho rápido, como vocês já viram aqui embaixo, é não confundir a realidade, né, as realidades com ilusões, né? Às vezes eu tô recebendo muita mensagem no Instagram, até agradecer a todos vocês, assim, essa é a fase que eu sinto que o canal tá dando mais retorno, né, em prol do que a gente realmente pensa, que é em ajudar as pessoas, é tá fazendo alguma coisa a mais, né? Então, essa é a vez que eu tô vendo que tá tendo mais retorno, muita gente mandando mensagem no Instagram, muita gente perguntando sobre os links de venda, que eu deixo aqui embaixo também, lá pelo Instagram, é... muita gente querendo entrar nos grupos de WhatsApp, então, quer dizer, tá bem bacana essa interação com vocês, agradecer a todo mundo aí que tem mandado lá mensagem, tá? Conforme eu falei, pode mandar, eu respondo a todo mundo, tranquilo. E, entrando nesse tema, né? Porque o que acontece? Tem muita gente mandando mensagem, então, quer dizer, a gente começa a ver mais ou menos ali o perfil da galera, o que a galera tá pensando. E eu tô vendo que, assim, muita gente antes tá chegando com a realidade, né, dos fatos que vem pra Curitiba, fala que tá fazendo uma reserva de dinheiro, fala que vai trabalhar no que aparecer primeiro, antes de aparecer um trabalho específico na sua área, mas tem uma galera também que, assim, dá umas viajadas absurdas, né? Por exemplo, tem gente com uma linha de trabalho, né, a profissão dela muito específica, então, quer dizer, aí manda uma mensagem, primeiro, assim, que eu não sei, né, por ser muito específico, eu não trabalho em RH, eu não tenho esse conhecimento, então, eu não sei se tá tendo muito a contratação nessas áreas mais específicas, né? E, quer dizer, então, eu não tenho esse conhecimento de saber se tá com vaga nessa área específica, mas, assim, uma coisa que a pessoa tem que entender é que se tá ruim na sua cidade, provavelmente, aqui também não vai tá maravilhoso, você não vai vir e vai chegar em um dia ou no outro dia vai tá trabalhando na sua área, não é assim. Tanto que a galera, quando pergunta, eu sempre bato na mesma tecla, chega a ser repetitivo, né? É... tem que fazer o planejamento, se planeja, junta uma grana, porque vai ter perrengue, né? Por mais que você venha com emprego garantido, de repente, não é um emprego que você não se adaptou, emprego que não gostou de você, sei lá, saiu desse emprego, e aí? Como é que você vai segurar até conseguir outro emprego? Tem que ter uma reserva de grana, galera, não adianta, tem que fazer um planejamento bonito, planeja ali seis meses, planeja um ano, e junta grana, pesquisa o bairro que você quer vir, pesquisa as regiões, vê meu vídeo, vê vídeos de outras pessoas aqui falando sobre Curitiba, pesquisa nas imobiliárias, pesquisa os jornais daqui, entre e escreve, jornais de Curitiba, vai aparecer lá um monte de tribuna, um monte de jornal, entra, vê as notícias daqui, se informa, vive o momento, né? Claro, e tem outra questão também, vem pra cá primeiro, tem uma galera que nunca veio pra cá querendo vir, perguntando, falando que é o sonho, você nem conhece, e assim, eu vinha muito pra Curitiba como turista, quando eu vim morar, eu vi que é uma realidade totalmente diferente, quando você é turista, você conhece o melhor da cidade, quando você vem morar, você vai continuar vivendo esse melhor, só que vai agregar, né, o momento ruim, então quer dizer, as coisas ruins, né, na verdade, então quer dizer, não é um conto de fadas, você não vai chegar aqui, não vai vir um pote de ouro no final do arco-íris, é a mesma relação que você vai ter no seu estado, até mais, porque você é um estrangeiro, você não conhece como funcionam as coisas, o ritmo da cidade, as pessoas, então você vai ter que estar reaprendendo o cotidiano, reaprendendo os lugares também, as ruas, os bairros, reaprendendo como tudo funciona, então quer dizer, é bem duro, galera, é bem duro, requer planejamento, então quer dizer, uma das coisas que eu vejo que a galera, assim, tem um pessoal que tem essa consciência, mas tem um pessoal que não, então isso é o que a galera tem que botar na cabeça, a realidade, vai sair do seu estado, do seu conforto, beleza, sai, vai procurar alguma coisa melhor, beleza, apoio total, só bota os pés no chão e bota a realidade na cabeça, vai ser tão ou mais duro do que na sua cidade, entendeu? Então é isso, galera, vídeozinho rápido, só comentando porque eu tô recebendo bastante mensagens assim, então só pra comentar e deixar isso aí equiparado. Gostou? Deixa aquele like, se inscreva no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, vai ter informação pra caramba, os links do vídeo pra comprar, meu Instagram, qualquer coisa, me manda mensagem lá, conforme eu falei, eu respondo a todo mundo. Valeu, galera, bom feriado, semana então começando na terça-feira, maravilha, força aí pra gente, se cuidem.